E aí, minha usada! Tá começando mais um vídeo da sua galáxia! E hoje eu tô aqui pra jogar Jacket Revols! Uou! Esse jogo é muito maneiro! E tudo isso em primeira mão! Vamos lá! Esse jogo é muito maneiro porque você faz milhares de coisas! Você consegue se lançar de paraquedas, de jetpack! E consegue também incorporar no seu carro quando quiser! Uou! Uou! É muito maneiro! Eu duvido que o Tosh ou o Rony conseguiriam jogar um jogo difícil como esse! Até porque é muito radical! Então vamos lá! Bom, eu vou começar escolhendo o meu personagem! Temos todas essas opções aqui! Mas eu acho que eu já tenho um preferido! Eu vou com o velhinho aqui! O velhinho maneiro! Agora eu preciso escolher o meu carro! Temos esse aqui que parece o Herbie! Não! Esse carro é muito tosco! Uou! Uma Lamborghini! Imagina eu sair voando por essa Lamborghini! Deve ser muito radical! Uou! E temos também esse aqui! Se alguém bater nesse carro vai ter um grande problema, hein? Ha! O clássico Mustang! O carro de todo vilão! Ha! Temos esse Jeep! É, não me chamou tanta atenção! Uou! Esse carro aqui também parece ser bem maneiro! Esse aqui tá parecendo um carrinho da Hot Wheels! E também temos esse outro carro aqui! Bom, galera! Eu acho que eu já sei! Ou a Lamborghini! Ou o Mustang! Diz aí! Qual você prefere? Bom, como esse carro tem rodas roxas, ele está combinando comigo! Eu já sei o que escolher! Vamos lá! Velocidade é meu sobrenome! Agora, vamos iniciar uma corrida! Uou! Olha só isso! E nessa rampa eu ativo o meu nitro! Uou! E quando eu quero, eu saio do meu carro! Vamos ver qual pista me aguarda! Parece que é uma pista noturna! Bem como o gato lunático! É, isso aí! Velhinho maneiro! Uh! Interessante, hein? Ah! Parece que esse tipo de pista, eu acho que eu tenho que chegar o mais longe que eu conseguir! Vamos ver! Bom, primeiro a gente começa com o aquecimento! Daqui a pouco a turma inteira vai começar a jogar! E quando eu quero, é só eu ativar e eu saio pelo jetpack fora do carro! Uou! É, é melhor eu ir um pouco mais devagar! E a corrida vai começar em 3, 2, 1... Vamos preparar! Venham comigo! O gato lunático é o maioral! Ha! Em primeiro lugar, já comecei bem! Isso! Espaço eu derrapo! Vamos lá, ativando o nitro! Ah, alguns já me passaram! Só deve ter sido toche! Ei! Vai com calma aí, amigo! Uou! Uou! Ah! Bom, vamos lá! Ha! Eu estou em primeiro no jogo! Uh! Derrapa! Hum! Ai, a minha Lamborghini já está toda destruída! Vamos lá! Uou! Se liga nesse looping! E o gato lunático em primeiro! Opa! É melhor eu não me distrair! É cantar vitória antes de vencer não é bom! Uou! Boa! Consegui! Hum! Ativar o nitro! Uh! Tem alguém bem atrás de mim! Meu objetivo é chegar do outro lado! Ah! Esqueci de colocar o carro! Ha! Mas eu ainda continuo em primeiro! Que bom! Isso que é curva, hein! Por enquanto eu estou em primeiro lugar! Gato lunático em primeiro! Ha! Ai, calma! Não canta vitória! Gato lunático! Ai! Em segundo! Eu fui me distrair! Droga! Respau! Ah! Fui pra sexto! É, turma! Eu fui falar com vocês e acabei me distraindo! Bom, quem sabe se eu der um impulso eu posso ir um pouco mais longe, hein! Boa! Vocês viram isso? Bom, pelo menos eu estou em quarto! Agora em sexto! Nitro! É bom eu subir aqui pela parede! Essa não! Não consegui sair dessa! Ah! Ah! E a minha Lamborghini já era! Será que eu estou para o lugar certo? Eu acho que eu estou para o lugar errado, hein! Oh my God! Ah! Eu fui eliminado! Conseguiram me matar? Não! Vamos lá! Agora eu vou conectar em outra corrida! É, só que parece que eu não tive muita sorte com essa Lamborghini! É, eu já sei! Eu vou pegar o carro dos vilões! Agora sim! E vamos conectar na corrida! Uau! Olha esse carro! Vejam se não é o típico carro de um vilão! Ha! Lá vai o meu velhote com o seu Mustang! Não vai ter pra ninguém! O gato lunático vai vencer essa parada dessa vez! Vamos ver qual é a pista que eu vou pegar! O que eu acho incrível nesse jogo é as possibilidades do que você pode fazer! Você pode se lançar do carro e transformar o carro novamente! É muito irado! Olha só! Eu consigo até andar com o velhote! Opa! É... Eu conectei meu jetpack aqui! Uau! Se liga nisso, galera! E quando eu quiser, eu posso pegar o meu carro! Uau! Isso pega o jetpack! Uau! Ah! Eu não posso passar pra fora! Uau! Eu passei raspando, hein! Bom, eu tenho que me concentrar pra passar aqui bem direitinho! Uau! Ha! Eu passei raspando, turma! Baixo! E eu estou em 14! Ah! Essa colocação não é nem um pouco favorável! Nossa! Como é que eu vou passar aqui? Uau! Quase que eu passei! Uau! Por aqui! Ai, aquele ventilador ali não é nem um pouco! Ah! Uau! Passei raspando! Eu não sei como é que eu consegui passar por ali! Boa! Ah! Ai, não! Eu bati! Vamos lá! Essa parte é muito difícil! Eu tenho que passar por todos aqueles arcos! Ah! Isso! Consegui! Boa! Parece que em corridas de jetpack eu não sou tão bom assim! Chegamos na segunda volta! É, galera! Nessa fase eu definitivamente não sei jogar nem um pouco! Quem sabe numa corrida eu me saio um pouco melhor! É! Nesse jogo nós temos várias formas de corrida! E objetivos! Inclusive! Essa daqui eu tenho que pular no meio das hélices do ventilador! Sem ser morto! Ah! E lá vem o velhinho! Daquele jeito! Bom, eu perdi as duas primeiras corridas! Fui péssimo nas duas vezes! Mas isso porque é a minha primeira vez jogando este jogo! Mas se preparem! Porque eu estou ficando muito bom! E se o gato lunático não for bem... Eu vou acabar trapaceando! Ei, jogadores! Não se esqueçam que o vilão aqui... Sou eu! Então tomem bastante cuidado! Bom, esse momento é o momento de praticar! Então eu já estou entendendo como funciona o pulo de jetpack! Eu tenho que clicar no mouse para poder segurar! E esses pulos também são muito importantes! Isso! Oh! Cuidado! Ah! Bom, mas vocês já viram quão longe eu já cheguei! Só com um pulo! Vamos lá! Eu estou preparado! Sai da frente, hein rapaz! Estou chegando! O velhinho não tem para ninguém! Gato lunático na área! Bom, aqui é bem complicado! Não acredito! É, eu tive que voltar lá de trás! Vamos lá! Boa! Consegui passar dessa parte! Let's go, velhinho! Boa, meu chapa! Mergulhando de cabeça! Ah, e eu estou numa colocação bem baixa, hein? Uau! Quase que eu consegui passar! Vocês viram? Aqueles próximos da parede são bem difíceis... Mas eu já estou pegando o jeito de passar! É, parece que eu tenho que passar bem no meio! Boa! Consegui! Agora ali! Boa! Também consegui! Ha! Otários! Uou! Isso mesmo! Percebam como o gato lunático está arrasando! Bom, calma! Aqui tem que ir devagar! Consegui passar! E acabei não morrendo! Que beleza! Uou! Isso! Ah, não! Por um pouco! Bom, levante! Levante, velhote! Nós precisamos passar por ali! Oh! O que é isso? Parece que ele não pegou a altitude suficiente! Ah! Vou ter que voltar pra trás de novo! Vamos, seu velhote! Mas, será possível ele vai muito pra cima ou muito pra baixo? Isso não faz o menor sentido! Esse velho é muito tanso! Isso! Até que enfim, velhote! É que ele está muito velho! Boa! Ai! Bateu com a cabeça de novo! Ele não enxerga realmente pra onde vai! É, vocês percebem, né? Eu só estou indo mal por causa que esse velhote, ele é muito desconcertado! É, o que eu disse pra vocês? Eu perdi! De novo! Pela terceira vez! É, o gato lunático está ficando um pouco irritado! Vamos lá! Vamos carregar outra corrida e vamos ver se eu vou um pouco melhor dessa vez! E parece que dessa vez, não é corrida! É quem consegue chegar mais longe com o seu jetpack! Agora sim, a corrida vai começar! É, eu tenho que ir o mais longe possível, hein? Vamos ver quão longe eu consigo me lançar pra fora desse carro! Ah! Três, dois, um! Uou! Isso! Mais um pouco, vai! Ah! É, não fui tão longe assim! Bom, eu fiquei em quarto lugar! E três, dois, um! Adeus, seus bobões! Vamos ver se eu consigo ir bem longe! Isso! Boa, boa, boa! Pega o jetpack! Se eu conseguir pegar o jetpack, eu tô numa boa! Opa, opa! Uau! 553 metros! Eu acho que eu estou... Ah, em nono ainda! Estou bem longe! Uou! Isso! Bom, talvez se eu conseguir pegar aquele jetpack, eu consiga ir mais longe! Vamos lá! Isso! Ah, não! Logo na hora que eu peguei o meu jetpack! Ha! Mas eu fiquei em nono colocado! É... Em primeiro? Nono! Ah, eu fiquei em nono! Que susto! Eu achei que eu tivesse ficado em primeiro! Mas eu me qualifiquei! É! O velhinho tá começando a ficar bom! É isso que eu estou falando! Eagles Nest! É a próxima fase! E nessa fase, o que será que eu tenho que fazer? Será que é pra chegar o mais longe que eu conseguir? Será que é pra voar de jetpack? Ou é uma corrida tradicional? Ou será que é uma batalha pra quem fica vivo por mais tempo? Eu adoro fases de batalha! Muito bem! Eu acho que é uma corrida comum! É, essa é uma corrida comum! Opa! Já comecei mal, hein? Ih, sem mais tempo pra praticar! Vamos lá, pra prática! Espero que eu consiga me sair bem dessa vez! Boa! Ah, não! Boa! Vamos lá, você tá em... Ah, em sexto! Estou em sexto! Quinto! Boa! Eu estou em terceiro colocado! Não é uma posição nada mal! Vamos lá! Boa! É... Esse carro, ele parece que derrapa muito! Eu não sei o que acontece! Estou em quarto lugar! Aquele rapaz acabou de me passar! Boa! Vamos fazer esse looping numa boa! Ei! Ah! Ele tinha que me atrapalhar, né? Agora eu estou em quinto! Ele vai ver só! Eu vou me vingar! E foi! Isso que eu tô falando! Ah, não! Eu passei por cima! Eu sou muito burro! Eu estava indo tão bem! É o que eu estou dizendo! Esse carro, ele derrapa muito! Olha só! Ele não tem estabilidade nenhuma! Dessa vez eu vou conseguir passar! Não! Aê! Consegui! Boa! É disso que eu tô falando! Se liga como o gato lunático joga! Editor, coloca o replay na tela! Isso que é manobra! Boa! É disso que eu tô falando! Vamos lá! Eu vou mostrar que o gato lunático pode ficar em primeiro! É... Eu estou em décimo colocado, que é quase primeiro, né? Se a gente tirar o zero, é primeiro! Uou! Andando pelas paredes! Uou! Devagar, devagar e suave! Isso! Ai, não! Droga! É, não deu muito certo! A minha ideia era me lançar para pegar um atalho! Vamos, gato lunático! Não vamos deixar esse velhinho pra trás! Oitavo colocado! Isso! Gato lunático tá indo muito bem! É isso aí! Vamos lá! Não posso me desconcentrar! Se liga só! Ah, logo agora que eu ia fazer o meu nitro! Vamos ver se eu me classiquei! Eu fiquei em nono! Eu acho que vai ser difícil, hein? Ah, por um! Por um! Eu perdi! Ah! Foi aquele rapaz! Coloca na tela, editor! Teve um rapaz que me passou! Vamos fazer esse looping numa boa! Ei! Ah! Agora eu estou em quinto! Ele vai ver só! Eu vou me vingar! Ele bateu em mim e fez eu me atrapalhar! Se não fosse ele, eu tinha conseguido! Ei, rapaz! Eu vou dizer uma coisa pra você! Eu vou atrás de você! Onde quer que você esteja, entendeu? Mais cedo ou mais tarde, você vai me ver bem atrás das suas costas! E quando você estiver dormindo, garoto! Tome bastante cuidado! Porque eu posso aparecer embaixo da sua cama! É! É bom tomar cuidado! Bom, galera! Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de deixar o seu like! E se inscreverem aqui no canal! Esse foi mais um vídeo da sua galáxia! Nos vemos até uma próxima! Tchau, tchau! Ah! E rapaz! Eu estou de olho em você, viu? Hum! Na próxima jogada, eu pego você! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar pra sempre! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!